Essa mulher está me fazendo de porro Tá saindo toda hora, mas olha lá já fui de novo Eu tô achando que ela tem um ricardão Sai bem cedo, chega tarde, já não quer mais dar tesão Naquela hora ela diz não tô afim Tô doente, tô cansado, já não quer saber de mim Se está pensando que vai me fazer de pouco Eu vou me fazer de cedo, tu vai ver, vai ter o truco Se está pensando que eu não vou te fazer nada Diz aí ô mulherado que espera a madrugada Bebeja, gelada, mulher, safada, batidão Eu vou sair, eu vou beber, arranjar outra mulher Eu vou cair numa gandaia, é isso que o homem quer Eu vou sair, vou chegar tarde, vou fazer que nem você Se tu pode, eu também posso, agora o truco vai ter Essa mulher está me fazendo de porro Tá saindo toda hora, mas olha lá tá indo de novo Eu tô achando que ela tem um ricardão Sai bem cedo, chega tarde, já não quer mais dar tesão Naquela hora ela diz não tô afim Tô doente, tô cansado, já não quer saber de mim Se está pensando que vai me fazer de pouco Eu vou me fazer de cedo, tu vai ver, vai ter o truco Se está pensando que eu não vou te fazer nada Diz aí ô mulherado que espera a madrugada Bebeja, gelada, mulher, safada, batidão Eu vou sair, eu vou beber, arranjar outra mulher Eu vou cair numa gandaia, é isso que o homem quer Eu vou sair, vou chegar tarde, vou fazer que nem você Se tu pode, eu também posso, agora o truco tu vai ter Eu vou sair, eu vou beber, arranjar outra mulher Eu vou cair numa gandaia, é isso que o homem quer Eu vou sair, vou chegar tarde, vou fazer que nem você Se tu pode, eu também posso, agora o truco tu vai ter